Dois afogamentos foram registrados no fim de semana na região leste mineira. Na cidade de Aimorés, a vítima foi um rapaz de 19 anos. Já na região de Santana do Manhuaçu, um jovem de 21 anos, ele morreu afogado. Alessandra Garcia chega pra falar desses dois casos. É, esse calorão que tá fazendo aqui na região leste, né, Alessandra? Apesar de ter caído uma chuva, as pessoas acabam indo procurar aí um alívio, não escape na água, é no rio, é no corco. Você vai contar desses casos pra gente, por favor? É, Nico, exatamente isso que você falou. E nesse último final de semana, nós registramos aqui mesmo, governador Valadares, temperaturas que chegaram a 41 graus. Então, assim, foi uma sensação térmica bem superior a isso, né, até 43 graus. Então, assim, nessa ânsia, nessa necessidade até de se refrescar, né, em toda a região, esse calorão aí pegando pra todo mundo, aconteceram essas duas mortes. A primeira foi em Aimorés, como você bem disse, o jovem de 19 anos, o Atos Teixeira, que ele se afogou no Parque das Águas. Testemunhas contaram que os militares, contaram, aliás, aos militares, que o rapaz não sabia nadar, ele teria subido em uma pedra, escorregado, então, caído no rio. O jovem chegou até mesmo a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu e morreu. Banistas também, que estavam no local, contaram para os bombeiros que outras duas pessoas também começaram a se afogar no rio antes dessa ocorrência aí, com essa vítima fatal. Outras duas pessoas também começaram a se afogar, mas foram socorridas aí pelos bombeiros, né, por outras pessoas sem gravidade. A outra morte foi registrada numa cachoeira no rio Manhuaçu, na comunidade de Santa Filomena, que fica em Santana do Manhuaçu. A vítima é Lucas Santos, de 21 anos. O corpo dele foi localizado na manhã de ontem pelo corpo de bombeiros, Nico. Infelizmente, então, duas vítimas fatais, e aqui a gente presta a nossa solidariedade à família e aos amigos desses dois jovens que morreram aí nesses dois incidentes. Infelizmente, Nico, é com você. Infelizmente, a gente endossa aí a sua solidariedade, os seus votos de pesar, os amigos e familiares, mas aí é aquela parte que cabe ao apresentador, né, receber aí o codinome de chato, né, porque aproveitar uma tragédia dessa para orientar as pessoas, né, gente, cuidado com água corrente, cuidado ao se banhar nos lagos, nos rios. Eu sei, você conhece bem a região onde você está, você conhece o Rio, mas de ontem para hoje você não sabe o que aconteceu no Rio, se tem uma galha ali, algo que você comeu que pode fazer mal, tem um mal súbito, uma câimbra. Eu perdi uma amiga esse fim de semana de infarto, 29 anos de idade. A gente não sabe, rapaz, é complicado. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.